Deus seja louvado, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre jardinagem. O caminhão chegou, o caminhão de esmeralda chegou, 600 metros de grama esmeralda. Estarei jogando 300 metros aqui nessa casa, mais 300 na chácara. Comecei a jogar um pouquinho, o caminhão está virando para fazer o contrapeso para a metade da carga que eu descarregar lá embaixo. Estarei descarregando a metade desse caminhão aqui nessa casa e a outra metade na chácara. Estarei mostrando também o plantio da grama na chácara também. Estarei postando também a chácara e também essa casa, tudo gramadinho. Deus seja louvado. Só compartilhando só como o caminhão chega, né? Estarei empilhando toda essa grama aqui, muita grama. É aqui fora e lá dentro também. Deus seja louvado. Não esqueça daquele joinha e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Não esqueça daquele joinha e até o próximo vídeo, se inscreva no canal.